Apaixonado Para dançar no espaço sideral Minha paixão Há de brilhar na noite No céu de uma cidade no interior Objeto não identificar Objeto não identificar Se ainda estou sozinho apaixonado Objeto não identificar Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela brasileira Para dançar depois do caramal Eu vou fazer uma canção Eu vou fazer uma canção Uma te conta Tudo sem te lembrar Eu vou fazer uma canção Eu vou fazer uma canção